B-Boy, B-Girl, B-Boy Olho no olho, dente por dente, final da batalha somente o sobrevivente B-Boy atitude, atitude no ato, DJ o compasso, o grafite e os traços Levando no tempo bagagens e fundamentos Eu faço do rap e aqui o meu instrumento de voz Nós somos break boys, um ritmo louco e uma dança feroz E não brincamos do que fazemos, rei do pop, sempre lembraremos E para, hum, nunca jamais, Michael Jackson descansa e faz B-Boy, tô bocados pra roda, B-Boy, seu lugar é na roda B-Boy, essa é sua hora, preparado, a batalha é agora B-Boy, tô bocados pra roda, B-Boy, seu lugar é na roda B-Boy, essa é sua hora, preparado, a batalha é agora Consecrado e atento, nos movimentos Usa um simples olhar, já está junto no tempo Com combos e tags, não interfere, na tenda me segue com as séries De expressões e contrações, corpo, alma, música e emoções O beat provoca, o ritmo imboca, sem esperar, já está junto na nota Jazz, rock, rock, punk, soul, rap, break, beat, folk me inspirou Viajando no tempo, no início do momento, agora eu sei que é muito mais que talento B-Boy, tô bocados pra roda, B-Boy, seu lugar é na roda B-Boy, essa é sua hora, preparado, a batalha é agora B-Boy, tô bocados pra roda, B-Boy, seu lugar é na roda B-Boy, essa é sua hora, preparado, a batalha é agora Batalhas, conflitos, estilos ou mitos, guerreiros, B-Boy, agora eu repito Dançando na voz, o compromisso, corrou que a história desde o início Preconceito quebrado, objetivo alcançado, é mais que respeito Só quem é tá ligado, em busca do resultado, não existe barreira Conquistando o mundo, superando as fronteiras E dessa maneira, continua a trilhar, com força e coragem, Deus pra guiar Passos e giros, equilíbrio e estilo, deixando saudade nos cantos DJ Primo B-Boy, tô bocados pra roda, B-Boy Seu lugar é na roda, B-Boy